BH é Kim, BH da Serra, DJ TG da Inistar BIT do PC, EJ Fiusa, que manda em Minas Gerais Não tem jeito, valeu? Pra as patricinhas arrumando desculpa pra dar rolê de quebrada Fala pra mãe que tá indo pro shopping, mas no canal vou avistar a safada E o patamar que eu quero, as de iPhone X e do cabelo liso Aquela que mama, sem que eu te arrem nas amigadas perdidas BH é Kim, fala, nós odeia o piranha Vai mamar no banheiro químico, mamar no banheiro químico Aquela ajoelha no meio do midi, vem mamar no meu menino Vai mamar no banheiro químico, mamar no banheiro químico Aquela ajoelha no meio do midi, vem mamar no meu menino Mamar no banheiro químico, mamar no banheiro químico A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL